Apex Legends Mobile voltando, Overwatch 2 Mobile chegando e muito mais. É isso que você vai encontrar nesse vídeo. Fala galera, aqui no Silveira e sim, cara! É, meu, vocês acharam só porque eu estou aqui em São Paulo que eu não ia trazer pra vocês Giro Mobile? Vocês estão totalmente enganados, rapá. Mesmo aqui, eu tenho várias notícias incríveis pra falar pra vocês. Dois jogos de consoles que vão chegar pra seu lar. Véi, esse Giro Mobile vai ser incrível. Mas, véi, tocar em São Paulo, isso aqui dá trabalho demais. Vou ter que mandar pro editor pra editar pra vocês. Então isso aqui merece o quê? O seu like. Então se você não deixou o like no começo do vídeo, deixa aí que eu sei que vai chegar no final. Você vai se esquecer. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aí pra gente chegar a 2 milhões de inscritos, fechou? Mas então sem mais delongas, agora que eu já sei que você já deixou o seu like, já se inscreveu, vamos parar de oração e vamos lá conhecer esses novos games. Então galera, já vamos começar nosso vídeo de maneira top, como sempre. E vamos falar do Apex Legends Mobile, que é um jogo que eu sei que vocês acharam que foi cancelado, só que vocês estavam totalmente errados. Eu estava totalmente errado e, véi, o jogo vai voltar. É, cara, se tem uma notícia que com certeza eu gostei demais é que o Apex Legends Mobile está voltando. Sim, cara. A gente achou que o jogo teria sido cancelado, só que tem duas coisas importantes pra falar pra vocês. Segundo alguns rumores aí, galera, o jogo não havia sido cancelado. A gente achou que sim, aí mostrou que possivelmente seria isso, só que não foi isso que aconteceu, cara. Eles estavam desenvolvendo o jogo por debaixo dos panos aí, de uma forma totalmente diferente. Sim, cara, segundo alguns rumores aí, o jogo vai estar de volta, já tem uma data, eu vou falar pra vocês, é claro. Só que ele vai voltar totalmente diferente, cara. E com foco mesmo na versão de PC e consoles. O jogo vai ser praticamente um cross-plataforma, cara. Você vai jogar a mesma versão dos consoles, só que no celular. Se você avançar na sua conta de consoles, no celular você vai avançar da mesma forma e vai ter como você jogar até contra as galeras de consoles e PC. E isso não é muito bom, porque a galera de console tem a vantagem aí, principalmente de PC, jogando em teclado é muito bom. Mas, cara, Apex Legends vai voltar. E segundo alguns rumores, a gente já tem até uma data de lançamento prevista aí para 1º de novembro. Cara, com menos de um mês, a gente pode estar jogando novamente o Apex. Isso aqui já merece o seu like demais, essa notícia é muito boa, mas calma que tem mais. Ah, Day, mas eu queria jogar, era um Power de Mobile. Cara, já foi confirmado que a gente vai ter Power de Mobile, eu já trouxe para vocês aqui. Só que já tem um jogo que a gente pode jogar e, véi, está idêntico ao Power de. É, meu, se você gosta aí de Power de, queria jogar a versão oficial, você vai ter que esperar um pouquinho, porque eu já falei para vocês no outro vídeo, eu vou deixar o outro vídeo para vocês verem aí, que a gente vai receber uma versão oficial de Power de para celular. Mas o que talvez você não saiba é que foi lançado recentemente um jogo tanto para Android e para iOS, cara, que é o Mirable Go, velho. E sim, galera, como vocês podem ver na gameplay que está passando para vocês de fundo, esse jogo é praticamente idêntico ao Power de. A pegada é a mesma, cara, você tem aí que craftar, você tem que pegar os personagens que lembram os paus do Power de. E o mais legal de tudo é que ele tem uma pegada parecida até com Zelda Breath of the Wild, cara. É um jogo que você sai aí como se fosse com o Link lá da caverna e você vai passando aí as fazinhas. Cara, o jogo está muito bom, tem gráficos legais, a jogabilidade está muito boa também. Eu vou deixar para vocês baixarem aí, cara, que com certeza você vai gostar desse jogo, se você queria jogar Power de no celular. E agora também vamos falar de uma notícia que eu trouxe para vocês ontem, só que infelizmente você só vê Jiro Mobile, cara, mas a gente vai falar dela aqui também. É, cara, quando você trata de notícia boa, a gente não pode deixar de falar, eu já tinha falado para vocês ontem, só que eu vou falar hoje de novo aqui no Jiro Mobile. E sim, galera, o Naruto Mobile aí, que é o Ultimate Ninja Storm, que chegou recentemente de consoles para celular, cara, acabou de entrar em promoção. O jogo estava custando R$70,00 e agora voltou a custar R$49,90. Galera, a D, a Bandai se arrependeu? Não, galera, a Bandai fez uma promoção para vocês aí dos dias das crianças, cara. Então vai estar disponível isso aí só do dia 11 ao dia 15 desse mês. Então se você estava querendo comprar o jogo, cara, já vai correndo para você poder comprar esse game, que é um game muito bom, cara. Eu, sinceramente, gostei demais. E agora que ele está em promoção, vale mais a pena vocês comprarem. Eu, sinceramente, como falei com vocês, eu ainda acho que esse preço é muito alto, mas como falei, né, cara, R$40,00 é melhor do que R$70,00. Então se você não comprou o jogo, agora você pode comprar ele bem mais barato, mas lembrando que é por tempo limitado, então corre, filhão. Mas agora continuando o nosso vídeo, cara, se você gosta de jogo que você tem que fugir de um personagem e também tem que usar inteligência para resolver vários puzzles, cara, com certeza você vai gostar desse jogo que eu trouxe para vocês agora. É, meu, se tem um estilo de jogo que com certeza eu gosto demais, são os jogos de escape, cara. Eu já trouxe vários para vocês aqui e acabou de sair um novo jogo que é até inspirado no Halo Neighbor, só que é gratuito para Android e para iOS, que é o Nyx Hunawati, cara. Esse é um jogo de escape bem interessante, onde você está na pele de um personagem que você acorda em uma casa e você foi repitado por ele quando você ia para a escola e acorda em uma casa que você não sabe onde é. E aí que começa que você tem que tentar resolver vários puzzles para você poder passar, cara. Tem um aí que você tem que pegar uma ratoeira, colocar lá para o rato pegar o queijo, prender ele para você liberar a água para você poder depois conseguir passar pelo ar-condicionado. O jogo é bem interessante, cara, tem uma pegada muito legal. E o melhor de tudo, né, cara, é levinho e é gratuito. Se você gosta de jogo aí no estilo de escape, cara, você pode baixar esse jogo que é gratuito e você vai gostar. Ah, Dê, mas eu queria jogar jogo de FPS. Você tem um novo para nós? Cara, eu tenho. É, cara, jogo de FPS novo sempre é bom demais e a gente recebeu um bem diferente de um país que a gente não é acostumado a receber, cara. E sim, a gente acabou de receber um novo FPS indiano que acabou de chegar para o Android e esse já tem como vocês jogarem, que é o Phantom Blaze, velho. Esse é um jogo que já tinha tido algumas betas aí, só que agora acabou de receber uma nova versão que tem como vocês jogarem. E, cara, o interessante do jogo é que ele tem várias armas para você poder pegar. Ele lembra até a pegada também do CS2, que tem como vocês fazerem um deathmatch aí e você vai tentando matar os inimigos e no final vence quem matar mais inimigos. O jogo também tem vários mapas. O seu gráfico é bem interessante, ele é bem levinho. Poderia ser um pouco melhor, cara, a jogabilidade é meio travada, só que tem como vocês irem nas configurações, aumentarem aí a taxa de quadros, pelo menos para movimentar a câmera, e o jogo fica melhor assim. É um jogo de FPS que é bem levinho, cara, não é o melhor que a gente tem, mas é um jogo que é bom e vale a pena você jogar, cara. Mas então, infelizmente, o nosso vídeo está chegando ao fim, vamos para a nossa penúltima notícia e vamos falar de um jogo de console, cara, que já tem data de lançamento e vai chegar para celular. Calma que ainda não é Overwatch, mas é um jogo também muito bom. É, cara, se você gosta de Resident Evil, já pode ficar feliz, porque finalmente foi anunciado o novo Resident Evil 2 Make para celular. E, cara, infelizmente, é só para iOS. É, galera, infelizmente, esses jogos da Capcom aí estão chegando somente para iOS. Eu não vejo a hora da Capcom começar a fazer esses jogos para Android também. A gente já tem aparelhos que aguentam isso aí, mas em breve a gente vai receber o Resident Evil 2 Make, que é um jogo muito bom para o iOS. Vai dar para você jogar no seu iPhone e também no iPad, com certeza. Vou trazer gameplay para vocês aqui, testando para vocês verem como está funcionando. E a gente já tem até a sua data de lançamento. E sim, galera, o jogo vai chegar no dia 31 de dezembro de 2024. Cara, ainda nesse ano, a gente vai estar jogando Resident Evil 2 Remake no celular, velho. Quem imaginava isso? É uma pena não chegar para o Android, chegar somente para o iOS, mas, velho, alguns anos atrás a gente nunca imaginava isso. Um jogo de console que foi lançado até recentemente receber a sua versão mobile. Vamos ver se um dia vai chegar para o Android, mas quando chegar para o iOS, eu vou trazer gameplay para vocês aqui no canal. E agora vamos lá, galera, para a nossa última notícia. É uma notícia bombástica de um jogo de console que vai receber a sua versão mobile e já foi confirmado, filhão. É, meu, depois de jogar várias cópias aí, e daí a gente jogar vários jogos que foram inspirados, finalmente a gente vai receber uma versão mobile oficial do Overwatch, cara. Já foi confirmado aí por um jornalista aí, o game está sendo desenvolvido para chegar em breve para o celular. Isso é uma notícia muito boa, porque o Overwatch é um jogo muito famoso e agora também vai receber a sua versão mobile. E, cara, pelo tempo que possivelmente esse jogo está sendo produzido aí, possivelmente a gente vai receber um jogo muito bom. E o melhor de tudo, cara, que segundo rumores aí, a gente já vai receber de cara o Overwatch 2, cara, que é o jogo mais novo de Overwatch. Isso é bem interessante, é um jogo que ao contrário do Resident aí, vai chegar tanto para Android e para iOS, a gente ainda não tem uma data de lançamento, cara. Mas possivelmente deve ser anunciado oficialmente e já com a data oficial. E onde vocês vão encontrar isso aí, cara? Aqui no canal, meu. Então se você não é inscrito, velho, deixa like, se inscreve. Eu já quero que você comente. Você gostou, cara? A gente vai receber Overwatch oficial para o celular, velho. Isso aqui vai ser muito incrível e eu vou trazer o gameplay para vocês com certeza aqui no canal. Mas então, meu. E aí, cara? Vocês gostaram do nosso vídeo de hoje? Tinha muito jogo top. Cara, mesmo aqui em São Paulo, eu estou mantendo vocês atualizados. Isso aqui merece respeito e merece demais o seu like e a sua inscrição, fechou? Mas então, esse foi o nosso vídeo, meu. Se você gostou, deixa like demais, se inscreve aí. Vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho